Tobe Xônia E tu e eu, o que é que temos que fazer? Tobe Xônia A morte da Palestina E as luzes do Israel Conceções que não saem de papel E tu e eu, o que é que temos que fazer? Tobe Xônia E eu e tu, o que é que temos que fazer? Tobe Xônia 22 Depois antes ele dizia Mas o que eu quero é tudo que eu tenho sexo Porque o que eu quero é tudo que eu tenho sexo Porque eu fico tu calma Give me way, give me way, give me way, give me way Give me way, give me way, give me way, yeah As tági nas em Sarajevo E a fonte no mundo aí Eu recebi o cheiro pra te manter E eu e tu o que é que eu quero fazer Pode suver, pode suver E tu e eu o que temos que fazer Almas tudo Almas tudo na panostinha Afino de vocês é Composições que nós ainda mais E eu e tu nós é que temos que